Marcava 3 kg de pressão, por exemplo. E o carro sempre com problema, sempre com problema. Quando ele foi descobrir, ele só tinha meio kg de pressão, na verdade. O carro trabalhava com um cheirinho de combustível. E era o relógio que marcava errado. Ele trocou isso, achou o problema do carro e voltou a ser competitivo. A compensação era econômica o carro. Você comprou o relógio de 25. Dá uma olhada. Esse pra mim foi o show. Foi a bateria do ano da Omicron. O grid, a pista sensacional, porque deu aquela chuvinha e tal, depois a pista estava escorregadinha ao ponto que é o ideal para o carro, principalmente na tração traseira. Uma competitividade incrível. E depois você vai ver. Beto Pruner e Maurício Reuter, eles fazem uma volta, quase 70% de uma volta, se dão lado a lado, sem se tocar, até que o Beto concretizou a ultrapassagem. O Coi tentou passar o Maurício, levou o X. Foi com muita sede ao pote e tomou o X. Não tem jeito, olha só. A categoria está muito bonita. Aí o Coi e o Beto Pruner. Vai ver, o Beto passa. O Coi vem, sai com mais força agora. O Coi também é um piloto, porque quando o carro dele está sentado, ele é fantástico, assim, como piloto. E a lealdade desses pilotos da Omega aí serve de exemplo para muita gente, né? É, serve de exemplo. Serve de exemplo para a categoria N, que também é uma categoria que está começando. Olha agora, preste atenção nessa imagem mesmo. Olha você, telespectador. Aí é o final da reta. Lado a lado, ninguém desiste. Brigando, ninguém se toca. Olha lá. Estão indo para a curva lá da floresta, no caranguejo. E a disputa continua. Roda com roda. Lealdade extrema, vai ter um Szinho. E aí o Beto leva a melhor. É, tu vê que o Maurício freia um pouquinho antes. Se tu olhar a imagem por trás, vê que a luz do Maurício freia. Porque ele sabia que estava na farofa, como a gente chama, velho. Se ele freia lá dentro, ia acontecer o acidente. Não, mas é, são bons pilotos. Então, parabéns. Disputaram meia volta praticamente ali, não houve um toque. Ela é impressionante. Que disputa esse... Com certeza. No rally é difícil acontecer aí, dos carros se emparelhar. No rally a disputa é chegar no cara a fazer uma PC de 22 quilômetros e chegar lá a fazer exatamente o mesmo tempo. É. Uma coisa fantástica também, que acontece. O último rally, o Marcola e o Edio. O Edio Fistler venceu na N4 por 5 segundos. Em cima do Marcola depois disso. Em cima de 100 quilômetros. Isso é um rally todo, né? É, um rally inteiro. Aí já começam as disputas. Esse é o Marcas A e B, o que mais está pegando fogo. Tanto na B como na A. É, os carros com injeção... Os carros com injeção... Os carros com injeção foi a novidade desse ano. Evoluiu bastante. Eu acho que o ano que vem a categoria B também deve... Vai ser feito um estudo junto com os preparadores para ver se libera a injeção para a categoria B. Aí ficaria todas as duas categorias que correm junto com injeção. Ficaria interessante. Com a entrada da... Cara, uma das coisas assim... O patrocínio está vindo muito forte para o campeonato. Isso é uma coisa interessante. Nós temos a JK Pneus e os pneus Bridgeton equipando a categoria desde 98. Nós vamos para 10 anos que a gente está utilizando os pneus antes de Sierra Firestone. Agora estamos usando o Bridgeton, que é a mesma fábrica, uma parceria com a JK Pneus. Agora, a própria Freemax está distribuindo os discos de freio da linha Tânion, disco especial, uma liga especial, a mesma liga da Stock Carp, para todas as categorias. Então, todos esses carros ganharam os discos de freio da Freemax. É um disco que tem um slot. Um grande parceiro. Então, parabéns à federação, parabéns aos organizadores que têm parceiros como a JK e como a Freemax. E o governo do estado de Santa Catarina através do Fundo Sport. Que tem incentivado o esporte aqui no estado. Realmente, isso é um orgulho para nós catarinenses ter um campeonato desse nível e com parceiros desse porte. Eu acho que só cresce isso. Uma página na revista Race, após cada evento, uma página numa revista nacional, a melhor revista de automobilismo do Brasil, tem uma página sobre o campeonato. Temos esse programa aqui do qual a Federação é parceira. Nós temos a revista da CBA que fala bastante sobre o campeonato. Fala assessoria de imprensa também. Outros programas, assessoria de imprensa, ao vivo, através da Conespeed. Hoje, o cara está nos Estados Unidos e quer ver o que está acontecendo lá em Chapecó, tranquilo. Entra no conespeed.com.br e acompanha ao vivo. A gente tem muitos pilotos do oeste do estado disputando o campeonato, Felipe Toso, o próprio Alexandre Rigon, que são da cidade de Chapecó e vão ser grande atração nessa próxima etapa. Tem o Finardi também na categoria B. Enfim, o pessoal de Joaçaba também acelerando forte no campeonato. Eu acho que teremos uma grande prova em Chapecó. Está faltando. Há algum tempo, Chapecó não recebe aquele público maravilhoso. É sempre bom o público em Chapecó, mas nunca é extraordinário como é em Lontras, como é em outras cidades, em Joaçaba e também em São Bento do Sul. Esperamos que em Chapecó realmente o público compareça que temos uma grande etapa para isso que está se trabalhando. Eu reconheço o trabalho do Automóvel Clube em cima desse evento que vai ser no próximo final de semana. Não é por falta de trabalho. Com certeza. E eu convido a todos, André, já estamos no finalzinho do programa, já convido a todos para irem à Penha. Agora à tarde ele está acontecendo a etapa do Brasileiro do Mitsubishi Cup. Muito bacana esses carros que a gente mostrou aqui da etapa de Joinville. Vão estar todos lá, então não perca. E no próximo final de semana, Chapecó, oitava etapa do Campeonato Catarinense. E no Velocidade, semana que vem, vamos falar do Rali dos Sertões, essa competição que agitou as últimas semanas o mundo do automobilismo. Jair Albuquerque, obrigado pela presença. Nos encontramos semana que vem em Chapecó. Chapecó, vamos ter agora uma Copa RD de Cátia, uma Copa que vai correr pilotos do Brasil inteiro, o Brasileiro de Arrancada aqui na Passarela do Samba e outros eventos que vêm por aí. Sidão, segunda vez aqui no Velocidade, volte outras. Valeu, agradeço a presença, agradeço o convite por estar aqui. Rogério Enec, muito obrigado, até a próxima semana. Fechando então, você pode assistir o programa Velocidade no cronospeed.com.br, fica à disposição durante toda a semana, fauesc.com.br também, você tem informações do automobilismo catarinense. Velocidade volta na próxima semana. Forte abraço, até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.